Essa é a sala rotunda. Tem vários imperadores. Eu vou fazer uma apanhada geral, gente, porque eu tô fazendo muita filmagem, hoje é só o primeiro dia. E eu quero ter mais espaço na minha memória e bateria. Porque afinal eu não estou em casa. Isso é homem ou mulher? Tá parecendo mulher, tem peito, né? Mas tá tão másculo. Adriano. Aqui um imperador. Adriano. Esse imperador. Isso daqui é de prata, é cobre. Olha só, gente. A pessoa fazer isso. Não tem lógica, não, gente. Isso é quem? Estátua de Hércules. O Hércules, gente. Ai, eu achava que ele era mais bonito. Ai, viu, tamparam. Este é quem? Este é Antinus. Eu não sei, nunca vou falar. Este é a estátua de Hera. Ah, são os deuses gregos. Aham, a estátua de Hera, tá vendo? E Zeus? Tem que ter Zeus. Esse é quem? Esse é quem? Aqui é Hermes. Esse daqui é o das águas. Não, aqui tá aqui. Herma de Divinità Marina. Esse é quem? Galba. Não sei quem é Galba. É se ninguém é importante. Este é... Serapitinho. Ai, eu não tô sabendo a tradução, não. Claudius. Pra quem chama Claudio, ó. Presta atenção. Aqui o rosto de Claudius, gente, ó. Claudius, ok? Claudius and Claudius. Aqui tem alguém pisando na serpente. Essa serpente tem... Seis dentes. Cátua de Juno. Sospita. Também não sei. Também quem que é. Ai, ai.